O que é o Básico da Sexta? O que é o Básico da Sexta? Tínhamos um termo de parceria com as prefeituras de Angra e Paraty. O termo de parceria com a prefeitura de Angra visa a reestruturação do depósito, já foi aprovado, e agora já está em processo de licitação. A prefeitura de Paraty está viabilizando o apoio logístico em geral, combustível, pessoal que trabalha, para poder fazer esse trabalho da coleta. E a prefeitura também de Rio Claro se prontificou a também dar o seu apoio. Temos o novo coordenador do PROV, temos que agradecer a ele por ele ter vindo aqui, e assim, a sua visita foi bem proveitosa. Ele viu que o nosso município, em toda a Costa Verde, depende muito do carro, para poder fazer esse trabalho, e hoje nós retornamos com a van, que não estávamos com ela, agora nós temos a van para continuar o trabalho. E no período que vai ser esse trabalho feito de reestruturação do depósito, os parceiros estão viabilizando um carro para poder fazer esse transporte do resíduo e do óleo coletado aqui na região. Puxa, que bacana, quanta novidade boa, que conquista, porque por um período atrás o negócio estava feio. O negócio estava bem feio, quase chegando a desistir, mas aí os parceiros viram a necessidade de manter a campanha viva, porque é uma campanha que tem 11 anos, vamos estar fazendo agora dia 6, o lançamento de 11 anos da campanha, então todos resolveram se juntar para dar continuidade, porque a campanha até hoje está como está, devido ao apoio de todos os parceiros. E o que vai acontecer nessa comemoração? Então, na comemoração, a gente vai estar certificando o pessoal e vai estar lançando o novo aplicativo da coleta, que nós vamos estar tudo informatizado agora. Que bacana, como que vai funcionar esse aplicativo? Então, o aplicativo é pelo celular, porque o Comitê de Bacias, também uma novidade, o Comitê de Bacias doou bombonas e todas essas bombonas vão estar adesivadas com o código. Então, quando os meninos forem fazer a coleta, vai apresentar o celular no código e automaticamente vai contabilizar óleo, sujeira a qualidade do óleo e a bombona que vai estar no local. Que bacana. Então, agora o óleo coletado vai estar com muito mais controle, não é? Sim, controle tanto de qualidade quanto de quantidade, o qual as prefeituras vão ter acesso direto por conta do ICMS verde. Tudo isso, então, dá mais transparência ao programa, não é? Sim, mais transparência, porque aí todos vão estar vendo o trabalho realizado durante todo o ano, não só pegando o quantitativo chegando a cada ano, mas, assim, vai ter o controle anual de tudo o que acontece nesse período. Você acha que, a partir desse novo processo, a tendência é aumentar o número de óleo coletado? Sim, eu espero, porque nós temos um termo de parceria com a prefeitura, nós estamos dentro da lei, tanto municipal quanto estadual, e, assim, quem não coletar dentro das normas, automaticamente está fora, tanto da certificação quanto de uma possível fiscalização. Então, eu acho mais proveitoso você trabalhar da forma correta. Obrigada, Jane, pela presença. Eu sei que para você é super difícil estar aqui, é muito distante, né, Angra dos Reis, é onde fica a sede da cooperativa. Então, a gente agradece demais, assim, você ter vindo e ter participado aqui do OBS, ok? Bom, com isso, a gente vai ficando por aqui, até a próxima sexta, com OBS, o básico da CESTAR. OBS, o básico da CESTAR.